E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como deixar a lente do farolete amarela sem precisar usar verniz vitral ou qualquer tinta do tipo, tá? A gente vai usar apenas insufilme amarelo. Isso mesmo galera, insufilme amarelo. Eu comprei essa folha de insufilme aqui, ó, no nosso conhecido AliExpress por um preço bem barato, acho que foi menos de R$4,00. Mas eu vou botar o link na descrição do vídeo aqui, onde vocês podem comprar. Bom, primeira coisa a fazer é com uma microfibra, vocês vão usar um limpar vidros e limpar bem a superfície de fora do farolete, tá? Aqui eu tirei o forolete do carro, tá? Dá pra fazer com ele no carro, mas eu consigo vocês a tirar porque fica mais fácil de aplicar e dar o acabamento. E também dá pra aproveitar e limpar ele por dentro aqui, ó, que às vezes entra bastante sujeira aqui então vocês pegam um paninho, passam um pouco do produto e limpa por dentro aqui depois limpa por fora e pode aplicar o insufilme. O insufilme ele já vem com um adesivo aqui, ele é autocolante, tá? Então, soltando ele aqui você não tem que esticar bem e colar aqui. Bom, vou aplicar aqui agora. Tirei a película E vou tentar centralizar pra não perder nada O ideal também seria fazer com uma espátula, tá? Mas eu acho que com o dedo vocês já conseguem fazer E colando, dá pra não ficar nenhuma bolha Aqui ainda ficou um pouco enrugado Porque esse insufilme ele tem uma cola muito mais... muito mais forte do que eu imaginei Muito mais forte do que as animais Então vamos ver se vai sair com a... com o soprador térmico Tá? Vamos lá Cuidado pra não queimar as mãos, tá? Opa! Ó, tão vendo conforme ele esquenta Eu já vou botando ele pra baixo, ó Pra dar o acabamento Vou desligar um pouco aqui Ó, ali eu consegui tirar um pouquinho do enrugado Mas ainda ficou um pouco Porém depois eu vou fazer de novo É que aqui filmando e mostrando pra vocês Fica meio complicado Esse enrugado que tá aqui é porque ele tem uma película, tá? Depois eu vou tirar Vocês vão ver como é que vai ficar Vamos ver, acho que já tá legal Já dá pra tirar Tá aqui o resultado, ó Ficou ali umas bolinhas assim Tá um pouco marcado aqui Mas eu vou fazer de novo agora No outro Sem filmar, né? E depois eu mostro pra vocês o resultado final Aqui depois a gente passa um estilete Pra dar um acabamento Mas vejam como é fácil Isso aqui dá pra trocar toda hora E isso aqui não vai desbotar O verniz vitral com o tempo ele começa a sair Então você vai ter que aplicar mais vezes Aplicar mais de mão E com o tempo ele desbota Tem que ficar feio Sem contar que depois pra tirar é um saco, tá? Isso aqui depois pra tirar Você só pega uma A pistolinha Aplica um calor aqui E começa a puxar É bem tranquilo, tá? Eu particularmente prefiro O insufilme, tá? Vou fazer na outra Depois eu mostro os dois prontos pra vocês Aí galera, resultado final Sim, eu sei que Provavelmente quem vê isso aqui vai comentar Ah, mas ficou com Ficou torto ali Olha, ficou mal acabado E tal, realmente Então ficou 100% Aqui nos dois Um ficou menos Esse aqui que eu fiz antes Ficou um pouquinho mais Esse aqui ficou com duas Com esses dois enrugadinhos aqui Porém a culpa foi Do insufilme que ele tem um adesivo muito forte Então depois que eu colei Eu não quis puxar ele pra ajeitar Então uma dica que eu vou deixar pra vocês Que eu não quis fazer agora Que eu não tô sem É quem tiver aquele spray Aquele sprayzinho, sabe? Que nem tem no... Nas jeteceiras e tal Colocar um pouco de água E alguns pinhinhos de detergente Pra quê? Pra no momento que você colocar aqui Você conseguir maliar O adesivo melhor Pra que ele não cole E aí com o calor A água se dissipa E você consegue colar ele de novo Pessoal que aplica adesivo Adesivo grande em carro Normalmente eles fazem assim Então é o ideal Pra não ficar com essas bolhas aqui, tá? Como é um farolete Ele vai ficar lá embaixo Então... Mas ninguém vai ver Por enquanto eu vou deixar assim, tá? Mas futuramente Eu vou refazer esse serviço aqui Pra ficar 100% Tá? Mas a dica pra vocês é Compre o insufilme, entende? Fazer em casa É tranquilo de fazer Só ter um pouco de paciência Pra fazer tudo certinho Aqui eu fiz meio rápido E acho que vocês no fim Vão gastar pouco menos Pouco mais talvez Que um verniz vitral Mas se você não tem um Um baita pedaço aqui Pra fazer quando Deus quiser Dá pra fazer um farol Se quiser também Fazer os pisca Enfim O que precisar Tá ali Tá bom? Essa foi a dica Valeu galera